Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas Fez também o seresteiro para conversar com elas Fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos E a serpente expulsou o mais de um milhão do paraíso Foi Deus quem fez você, foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus, foi Deus que fez o vento Que sopra os teus cabelos Foi Deus quem fez o orvalho Que molha o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez as noites Eu violando a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Foi Deus que fez o amor Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas Fez também o seresteiro para conversar com elas Fez a lua que prateia minha estrelas Fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos E a serpente expulsou o mais de um milhão do paraíso Foi Deus quem fez você, foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus, foi Deus que fez o vento Que solta os teus cabelos Foi Deus quem fez o orvalho Que molha o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez as noites E o violão vangente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Amém